ao vivo meninas ao som de uma diva pra falar sobre os sete segredos principais da mulher poderosa olá seja bem vindo boa noite oi amandinha meninas hoje eu coloquei até um batom vermelho um brinco de festa que é pra falar com vocês assim grande estilo pra falar de poder sejam bem vindo gente boa noite tá ao vivo aí direitinho a conexão tá acompanhando ó que música show aí pra gente falar de mulher poderosa vou contar uns segredos pra vocês incríveis que vão ajudar qualquer mulher a colocar o mundo aos seus pés olá boa noite tudo bem algo seja bem vindo pode desligar tudo bom do andré da itália tudo bem andré querido beijos pra itália grande chefe de cozinha meu xará na itália os homens tem a nome de mulher aqui no brasil né gente magda minha amiga linda de canoas beijo no coração seja bem vinda seja bem vinda rose hoje nosso tema meninas é super importante a gente vai falar sobre os sete segredos principais da mulher poderosa e quando a gente fala em poder meninas a gente tá falando em todos os tipos de poder né o poder verdadeiro o que que é o poder verdadeiro pra você você sabe que muda conceição muito muito bem vindo ali ó pernambuco rio grande do sul a itália tá aqui com a gente ao vivo são paulo tá aqui com a gente muito feliz de ter vocês aqui hoje para falar de um assunto tão importante que é como deixar a mulher verdadeiramente segura poderosa confiante linda para que ela se torne uma vencedora em qualquer área da vida dela e claro né meninas alguns segredos para deixar aquele gato que você tanto sonha aqui ó na palma da sua mão aliás colocar o mundo aos seus pés mas eu quero voltar aqui para falar com vocês e perguntar para vocês o que é poder pra você porque muda né gente poder muda de uma pessoa para outra brigada conceição sua linda para algumas pessoas ter poder é ter muito dinheiro né tem pessoas que acham que o dinheiro compra qualquer coisa para outras pessoas ter poder é ter um cargo importante um cargo onde você possa comandar algumas coisas né o poder na verdade gente ele pode trazer benefícios maravilhosos para a vida de uma pessoa ou aquela pessoa que tem uma ambição pelo poder desmedida o poder nesse caso pode inclusive destruir a vida dessa pessoa quantos políticos vocês conhecem que destruíram literalmente a sua vida por causa de um desejo absurdo né pelo poder não é mesmo seja bem vinda Sandra sua linda Rose sua linda olha mulherada poderosa entrando aqui que coisa boa eu vou falar para vocês meninas o que é poder para mim o que eu considero uma mulher poderosa quando eu vejo uma mulher e admiro ela e acho que ela é poderosa boa noite Cassiano mais uma aluna linda entrando aqui meninas para mim ser poderosa é ser dona da sua vida ser poderosa é fazer o que você quer na hora que você quer do jeito que você quer e fazer porque você ama aquilo que você está fazendo isso é ser poderosa para mim ser poderosa é você dormir à noite botar a cabeça no travesseiro respirar fundo e dizer assim nossa que dia incrível que show que foi meu dia hoje eu me amo eu estou cada vez melhor eu cada vez estou conquistando mais os meus sonhos cada vez eu estou admirando mais a mim mesma ser poderosa é ser livre é ser feliz é claro que ser poderosa também tem a ver com ter dinheiro com ter prosperidade mas é muito mais do que isso Oi Mari sua linda seja bem vinda é ser poderosa é ser poderosa meninas é você ser em dona do seu destino é vocês não precisarem de ninguém para ser feliz é vocês terem uma pessoa do lado de vocês um homem uma mulher não importa que tipo de de romance vocês buscam para a vida de vocês porque vocês querem curtir a vida juntos e sem falar nessa coisinha de minha metade ninguém tem metade nada de nada gente nós somos inteiros e plenos a pessoa que fica buscando a sua metade é porque ela está incompleta ela está tentando buscar no outro uma parte dela mesma que está faltando o mais lindo da vida é a gente viajar passear namorar beijar na boca com quem também é livre como a gente com quem está ali do nosso lado por opção por prazer prazer vocês entendem isso pra mim é ser uma mulher poderosa uma mulher que é confiante e que é dona de si mesma de si mesma meninas eu quero perguntar para vocês brigada sua linda vocês sabem como é que eu faço a minha lá e quem me acompanha aqui já sabe mais ou menos como é que é o esquema né eu começo enumerando os sete segredos porque o tema da live hoje é os sete segredos principais de uma mulher poderosa então eu vou enumerar esses segredos e depois eu vou dar uma aprofundada zinha para vocês entenderem porque eu sempre digo né às vezes a gente coloca os tópicos e a pessoa diz ah mas isso aí todo mundo sabe todo mundo sabe mas ninguém aprofunda para entender de verdade como conseguir aquilo porque que aquilo faz diferença porque aquele comportamento transforma uma mulher uma mulher poderosa de verdade porque aquilo ali faz com que a mulher consiga tudo que ela quer colocar o mundo aos seus pés quando eu falo colocar o mundo aos seus pés meninas o que eu tô querendo dizer é aquela mulher que acorda de manhã e tem certeza que tudo que ela quer que tudo que ela pensar que tudo que ela sonhar que tudo que ela quiser ela vai realizar é só uma questão de tempo é só uma questão de tempo é só uma questão de ela colocar a meta dela no papel focar e ir atrás daquele sonho do que ela quer concordam comigo ai Andréia mas não é bem assim porque eu não tô conseguindo há tanto tempo que eu quero algumas coisas pra minha vida e não consigo se você não consegue se você não consegue é porque você está fazendo errado se você não consegue é porque você está errando em alguma área da sua vida porque meninas existe uma fórmula existem leis no universo existem a a certos tipos de comportamento de atitude que não tem erro que se você fizer você vai conquistar o que você quiser isso é uma lei vocês entendem então assim não tem não tem erro lise seja bem vinda sua linda olha quanta mulher maravilhosa entrando aqui que coisa boa então vou começar vou pegar as minhas anotações porque vocês sabem que eu estudo e me preparo né meninas pra falar então aqui ó tava escrevendo aqui vocês não vão ver hoje não tem flip chart atrás de mim aqui sempre vocês reclamam que fica virado né mas eu vou colocar primeiro vou enumerar os sete tópicos e depois eu vou aprofundar então um por um com vocês ok muito bem meninas eu quero até justificar aqui que eu ia fazer a live hoje em função do lançamento do meu curso mulher poderosa que começa nesse sábado só que nós estamos praticamente com as inscrições encerradas eu acho que deve ter uma ou duas vagas mas mesmo assim eu decidi manter a live porque dia 12 de junho está chegando dia dos namorados e eu sei que tem muita mulher aí tristinha que se separou né que não que não tá se sentindo assim ai meu deus vou passar esse dia dos namorados sozinha e tá tudo lindo e tá tudo perfeito tá então eu resolvi fazer a live hoje pra dar umas dicas pra vocês que estão se preparando pra um novo relacionamento ou que estão tomando coragem pra largar esse traste aí que tá do lado de vocês e começar a conquistar uma vida plena e maravilhosa que você sua linda merece tá bom vamos lá então os sete segredos são o um agora vou falar uma coisa aqui que eu sei que eu vou ser criticada por muita gente mas eu vou falar mesmo assim porque é assim que eu sou eu falo a verdade pra vocês do a quem quiser tá bom depois até vou contar uma historinha Cláudia sua linda seja bem vinda Natália meninas uma mulher poderosa segredo um ela é gostosa ai Andréia como é que tu diz uma coisa que coisa dessa que horror porque que isso tem a ver com poder vou explicar o que quer dizer uma mulher gostosa uma mulher gostosa é uma mulher que tem um corpo saudável é uma mulher que se olha no espelho e diz assim uau eu estou com o corpo dos meus sonhos uau eu tô me sentindo bem uau eu sou linda eu sou sexy eu sou sensual eu sou maravilhosa por que meninas por que que tem a ver uma mulher ser poderosa com uma mulher ter um corpo bonito com uma mulher ter uma saúde atlética com uma mulher ser gostosa se sentir gostosa vou explicar depois e pra explicar isso eu vou contar pra vocês a história vou contar pra vocês a história não mas vou contar uma parte da vida de Platão vocês devem saber quem é Platão um dos maiores filósofos da humanidade 350 anos antes de Cristo discípulo de Sócrates e vocês vão entender por que que uma mulher poderosa tem que se sentir gostosa vocês podem até não gostar desse termo se sentir gostosa mas assim vocês vão entender de uma maneira mais claro que eu tô falando pra vocês né sua linda olha que bom Liz super obrigada amada que coisa mais boa minha vizinha linda maravilhosa chama as amigas todas pra assistir a live aí vamos lá item 2 meninas depois eu vou voltar pra explicar o item 1 tá o item 1 a mulher poderosa se sente gostosa ela pode até não ser gostosa o importante é que ela se sinta gostosa mas eu vou falar pra eu vou voltar pra explicar isso tá bem item 2 a mulher poderosa a mulher poderosa ela é corajosa o que quer dizer isso ela não tem medo de errar gente só erra quem faz quem não faz nada quem não tenta nada não vai errar nunca como é que vai errar de jeito nenhum se você está se sentindo frágil se você não tem coragem de algumas coisas você tem que estabelecer metas pra ir quebrando essas barreiras do medo porque o medo paralisa minha linda uma mulher que sente muito medo jamais vai ser uma mulher poderosa e existem técnicas pra isso fiquem tranquilas tá vamos lá item 3 esse pode parecer o mais simples de todos mas na verdade meninas é um dos mais difíceis de todos uma mulher poderosa uma mulher poderosa tem amor próprio ai andréia mas eu me amo eu me acho bonita eu me acho na 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 não tô falando se achar bonita não tô falando se gostar eu tô falando de amor próprio eu tô falando daquela mulher que se coloca acima de tudo e de todos eu tô falando aquela mulher que não é carente que não fica desesperada porque o boy magia não respondeu a mensagem que não fica surtando porque o marido tá duas horas atrasado aquela mulher que não tá nem aí pra homem nenhum se o cara aprontou alguma se o cara deixou ela de lado ela tá linda e plena porque ela tem certeza que ela só merece o melhor não é qualquer pessoa que vai fazer essa mulher se destabilizar ou ficar carentinha ok meninas vamos falar mais depois de amor próprio número 4 uma mulher poderosa meninas uma mulher poderosa tem que ser uma mulher inteligente uma mulher poderosa ela precisa dominar um assunto ao menos não precisa ser uma mulher extremamente culta até porque pra ser extremamente culta você leva um tempo na sua vida você tem que dedicar muito tempo pra estudar mas ela precisa dominar algum assunto ela tem que ter algum tipo de formação ai andréia mas eu não tenho dinheiro pra fazer faculdade minha família sempre foi muito humilde linda nós estamos na época da internet nós estamos conectado no mundo online se tem uma coisa boa deus livre mas se tem alguma coisa que a gente pode tentar tirar proveito desse coronavírus essa doença tão triste é o fato de obrigar algumas pessoas a se ligar na tecnologia porque uma mulher poderosa ela tem acesso hoje a conteúdos gratuitos na internet valiosíssimos meninas oi mala sua linda seja bem vinda débora meninas eu estou disponibilizando uma hora do meu dia na verdade uma hora não vou ficar aqui uma hora com vocês mas eu estou estudando o que eu vou falar pra vocês porque eu preciso me preparar pra falar pra vocês uma hora e meia atrás então são duas horas e meia do meu dia que eu tô dando pra vocês um conteúdo precioso então hoje se vocês quiserem se vocês seguirem as pessoas certas se vocês entrarem no canal no youtube e procurarem um conteúdo bom vocês vão conseguir se começar a se preparar pra alguma coisa quem é que diz que tem que ter faculdade pra ser inteligente eu tô falando de mulher inteligente eu tô falando de mulher que domina um assunto nem que seja fazer o melhor brigadeiro do mundo isso é dominar um assunto gastronomia é um assunto vocês estão entendendo? vocês não precisam ser formados em medicina e engenharia? não gente vocês tem que entender de algum assunto mas eu vou voltar pra falar disso depois 5 o quinto segredo de uma mulher poderosa e o que é uma mulher poderosa? é uma mulher que as outras pessoas se interessam acham interessante acham poderosa se inspiram sim mas não é isso principal uma mulher poderosa é aquela mulher que se acha que se sente poderosa que sabe que é poderosa a opinião dos outros não importa meninas vocês que têm que se sentirem poderosas meninas eu vou contar depois uma historinha pra vocês que aconteceu comigo essa semana de uma mulher que tentou eu nem sei o que foi que ela tentou coitada mas enfim ela tentou falar alguma coisa de mim assim porque eu de alguma forma tava incomodando ela o que eu quero dizer pra vocês com isso é o seguinte uma mulher poderosa não tá nem aí porque os outros pensam dela ela tem que saber o verdadeiro poder e valor dela vocês estão entendendo? mas depois eu vou contar pra vocês vamos lá quinto então o quarto ela tem que ser inteligente quinto uma mulher poderosa meninas não deve nunca nunca ter vergonha do seu passado nunca ai Andréia mas eu fiz tanta coisa errada na minha vida ai Andréia mas eu era muito simples ai Andréia não importa o que você tem que usar a sua história o seu passado a seu favor nem que seja pra aprendizado você não precisa sair contando a sua vida pra todo mundo eu sou uma mulher extremamente discreta mesmo quem me conhece e convive comigo só sabe o que eu quero que a pessoa saiba mas eu assumo a minha vida eu assumo as minhas origens eu assumo o meu passado porque essa meninas é a minha história eu só sou Andréia Mignon hoje que eu sou e me sinto feliz e nunca tive tão plena na minha vida tão realizada porque eu realmente assumi quem eu sou e quem eu quero ser como é que eu vou ser completa se eu tenho vergonha do meu passado como é que eu vou ter amor próprio se eu tenho vergonha do meu passado nunca errou linda se auto perdoa no meu livro como rejuvenescer 10 anos em 3 meses eu falo do perdão mas mais do que perdoar os outros é você perdoar a você mesma todas nós erramos erramos como mulher erramos como mãe erramos como amiga erramos como ser humano é da vida é da vida é do jogo da vida gente ok? muito bem 5 sexto uma mulher poderosa gente esse é muito importante muito importante uma mulher poderosa conhece as suas limitações uma mulher poderosa sabe tem autoconhecimento ela busca o autoconhecimento constante ela busca a evolução constante mas assim né meninas ela conhece as suas limitações e por conhecer as suas limitações ela pode trabalhar essas limitações ela pode melhorar essas limitações e aí é que ela ganha e se torna poderosa porque aí ela está sempre evoluindo mas sem sem nunca esquecer das suas qualidades ela conhece as suas limitações mas ela enaltece as suas qualidades entenderam meninas e por último e sétimo uma mulher poderosa sabe se comportar em qualquer lugar uma mulher poderosa não só sabe se comportar em qualquer lugar como ela tem autocontrole sobre as suas próprias emoções que tem a ver com o item acima que é o item do autoconhecimento meninas não adianta ser linda não adianta estar bem vestida não adianta nada se você for uma pessoa grosseira desagradável deselegante não que você tenha que engolir sapo de qualquer coisa eu acho que todo mundo de vez em quando acaba se irritando perdendo a paciência eu não sou santa você que está aí também não deve ser santa é normal mas nós temos que manter a classe em tudo e nesse item meninas eu acho importante eu acho importante mais a fundo mais do que ser elegante mais do que saber se comportar ela tem que saber falar comer pegar os talheres caminhar se vestir para ela ser poderosa para ela entrar no lugar e ser realmente admirada e respeitada vocês imaginam uma mulher que está entrando num evento com 5 mil empresários numa conferência enfim e ela não está bem vestida insegura para caminhar vai jantar na mesa com vários executivos e não fica nervosa não sabe segurar os talheres ela vai se sentir poderosa não vai ela tem que ser confiante e para isso meninas vocês tem que aprender a fazer isso vocês tem que aprender por isso que no curso mulher poderosa eu coloco a aula de etiqueta de mesa onde as pessoas aprendem a comer de todos os jeitos com todos os talheres com serviço a francesa porque não tem jeito não tem jeito eu ensino a caminhar no curso mulher poderosa o que que adianta o que que adianta você está bem vestida você ser uma pessoa incrível e você entrar no lugar e você ficar insegura porque você está as mulheres todas bonitas bem arrumadas sabem caminhar e você se sente de alguma forma inferior por isso porque gente ai Andréia mas eu não vou entrar nesses lugares que tem essas mulheres metidas a besta não tem nada de mulher metida a besta meninas não tem nada disso tem a ver que se você quer fazer sucesso na sua vida se você quer ir em um lugar bacana se você está se comportando de uma maneira que você isso é pra você não é pros outros vocês estão entendendo vocês não tem que saber caminhar comer falar pros outros os outros que se danem isso é pra vocês eu vou dar só uma palinha desse item aqui agora sempre eu fiz curso curso de modelo e manequim a minha vida inteira meninas eu comecei ministrando os cursos presenciais dando aula de passarela aula de etiqueta na época eu convidava a Célia Ribeiro da RBS TV de Porto Alegre que enfim é uma escritora e hoje famosa tem até livros de curso de etiqueta social a Célia começou dando curso de etiqueta social comigo nos meus cursos ela minha convidada pra dar esse tipo de aula e eu sempre disse pras minhas alunas e depois pra minha filha desde pequenininha né quando eu começava a educar a Pietra eu dizia Pi e pras minhas alunas também você tem filha que comer assim certinho em casa você tem que pegar os talheres assim você tem que dobrar o alface você não pode cortar ai mãe mas pra que que eu tenho que fazer isso eu tô em casa eu dizia Pietra se você não fizer isso em casa quando você sair pra ir num lugar importante tu não vai lembrar do que tem que fazer direito porque não tá automático vocês não acordam de manhã e vão correndo escovar os dentes não é automático vocês criaram um hábito automático então aquela mulher que nunca andou de salto que não sabe caminhar que não sabe usar os talheres que não sabe se comportar né que não sabe falar sobre nenhum assunto importante com ninguém sobre o que tá acontecendo no mundo aquela mulher que não tem amor próprio aquela mulher que não se cuidou que não estudou que não aprendeu ela não vai ser naturalmente uma mulher interessante ela não vai ser naturalmente uma mulher elegante porque a gente não segura muito tempo a onda a prova disso é o Big Brother né entra todo mundo numa casa o primeiro dia é lindo o segundo dia é mais ou menos o terceiro dia já começa o caos as pessoas começam a mostrar quem são se você não sabe fazer você não vai ser automático aquilo não é? então meninas todos esses sete esses sete segredos pra se tornar uma mulher poderosa vocês podem desenvolver isso é que é o mais bacana você tá com autoestima baixa tá tudo certo tem como resolver você não domina um assunto ainda gente todo mundo sabe se você estudar muito sobre um assunto o assunto que você escolheu agora em cinco anos você se torna uma autoridade se você estudar três, quatro horas por dia ai eu não posso estudar isso André duas horas então duas horas então então ser poderosa que tem a ver com ser uma mulher de sucesso ser uma mulher admirada só depende de você sua linda só depende de você eu quero antes de começar a falar de novo de todos esses itens fazer uma pergunta pra vocês uma pergunta super importante uma pergunta que tem um texto inclusive da Clarice Lispector que eu amo essa mulher na verdade a foto que eu postei hoje no Instagram segurando sapato nua eu me inspirei na Clarice que é a foto de uma exposição fotográfica que eu fiz que a Clarice dizia mais ou menos o texto é assim calce os meus sapatos caminhe o que eu caminhei e se você no final da caminhada ainda estiver de pé você poderá me julgar nós não podemos julgar ninguém ninguém a gente não sabe o que essa pessoa passou pra você estar julgando e tem um outro texto da Clarice que eu não vou lembrar ele agora um texto inclusive que eu quero ainda gravar e botar em alguma exposição minha que é mais ou menos assim tu lembra como é como é se eu fosse eu é isso? o texto é mais ou menos assim eu tava lendo hoje com a minha filha a gente adora ler é mais ou menos assim se eu fosse eu e se eu fosse eu como eu seria? se eu fosse eu mesma como eu seria? e agora eu quero perguntar pra vocês meninas que querem ser uma mulher poderosa ou são né porque já tem algumas que são poderosas que estão aqui que eu sei linda se você fosse você mesma de verdade como é que você seria? como seria a sua vida? se você pudesse ser você de verdade mesmo sem frescura sem mimimi sem se preocupar com a opinião dos outros como seria a sua vida? vocês já pararam pra pensar isso? façam essa pergunta antes de dormir meninas deitem no travesseiro e pensem se eu fosse eu mesma de verdade na frente de qualquer pessoa como eu seria isso isso se vocês responderem de verdade antes de dormir pra vocês mesmas isso essa resposta vai tornar você uma mulher verdadeiramente poderosa porque só é poderosa a mulher que é ela mesma do jeito que ela quer ser do jeito que ela quer viver acredita em mim tá bom suas lindas podem perguntar aí vamos lá vou continuar aqui e vou falar vou voltar aqui primeiro item uma mulher poderosa tem que ser gostosa então vou explicar por que quando eu digo gostosa eu digo que ela tem que se sentir gostosa não é que ela tem que ter uma bunda de mulher melão peito de mulher melancia nem sei o que gente não é nada disso o que eu tô querendo dizer quando eu digo gostosa ela tem que se sentir sexy ela tem que se sentir bonita ela tem que se sentir desejada vocês tão entendendo? é isso que eu quero dizer mas mais do que isso ela tem que ser saudável gente eu vou falar um pouquinho da história de Platão pra vocês na verdade não é uma história é que muita gente não sabe eu quando comecei a estudar fiquei até um pouco surpresa porque eu fui uma mulher muito assim julgada em muitos aspectos essa semana mesmo uma amiga minha falou pra uma amiga dela de mim do trabalho que eu faço e ela olhou uma foto minha no Instagram deve ter olhado uma dessas fotos sexys que eu posto né meninas e ela disse assim ai mas era meio fútil né fui julgada essa minha amiga me contou eu digo deixa ela pensar isso ela não me conhece ela viu uma foto e ela julgou pela foto ela nunca conversou comigo né e aí ela vê essa live hoje se ela estiver olhando essa live dizendo e eu falando primeiro item tem que ser gostosa ela vai dizer meu Deus essa mulher é fútil mesmo mas não é meninas o seguinte Platão foi um dos grandes filósofos foi discípulo de Sócrates que vocês conhecem né todos nós conhecemos 350 anos antes de Cristo na época da Grécia Antiga e responsável por grandes diálogos ele escrevia em forma de diálogo né e Platão gente pra muita gente que não sabe ele era um atleta ele era forte ele era sarado como vários pensadores intelectuais da época e Platão já dizia e muitos pensadores da época sabiam que o corpo está diretamente conectado à mente e ao espírito meninas então meninas ele era um atleta ele era conhecido pelos feitos atléticos dele e foi um dos maiores pensadores da humanidade textos dele são assim incríveis até hoje obrigada obrigada Vandelesso a linda então o que eu quero dizer pra vocês porque que 350 anos 350 em 350 antes de Cristo os grandes pensadores já sabiam da importância da ligação corpo-mente-espírito que se você treina se você se exercita você consegue chegar na sua mente e se você chega na sua mente você está com a mente mais oxigenada o seu cérebro pensa melhor e se você pensa melhor você se conecta melhor com o teu eu superior que é Deus com essa força universal que cada uma chama como quer e se você está feliz com o teu corpo saudável se você consegue deixar a sua mente mais saudável você fica espiritualmente mais em paz mais feliz o grande mal da humanidade são os excessos excesso de comida excesso de sexo excesso de droga excesso de álcool excesso de remédio as pessoas se automedicando por quê? porque elas preferem uma pirulazinha mágica uma champanhezinha mágica uma droguinha mágica do que treinar do que se exercitar pra liberar serotonina pra ficar jovem pra ficar bonita pra ficar alegre pra se sentir bem quando você termina de treinar ou quando você começa e investe esse tempo na sua vida que você termina um treino e você olha no espelho e você diz uau nossa, olha só olha o meu músculo olha o meu corpo olha como eu estou bem eu estou forte uma mulher poderosa é forte e eu não estou falando só em forte emocionalmente é forte de corpo ela se posiciona como uma mulher poderosa ela caminha como uma mulher poderosa ela tem a cabeça altiva ela tem os ombros pra trás ela não é uma coitadinha vocês estão entendendo meninas então assim oi? ah tá então assim meninas uma mulher poderosa começa pelo seu corpo não estou falando em tem bunda perfeita peito perfeito cinturinha de miss 60 centímetros não ela tem que se achar linda cada uma sabe do seu padrão de beleza eu nunca tive cinturinha de miss eu sempre fui mais atleta e eu me gosto cada uma tem que buscar o seu padrão de beleza vocês estão entendendo? agora claro que existem alguns truques um bom brinco um bom vestido preto que valoriza as suas curvas um bom batom vermelho uma pele bem cuidada um cabelo bacana um cabelo com volume eu não estou com cabeleira eu não estou com nada mas eu mesma corto meu cabelo se eu quiser eu consigo dar um truque uma mulher poderosa valoriza o que ela tem de mais bonito mas ela precisa começar pelo seu corpo os acessórios vêm depois primeiro a saúde o corpo a pele e a mente depois ela veste por fora ok meninas? é isso aí essa história de Platão eu queria contar pra vocês porque hoje em dia algumas pessoas pensam que pra ser inteligente intelectual é aquela pessoa de aclinhos toda timidazinha que não pode ser forte não pode ser atleta pode sim por que esse preconceito? por que você não pode ter um corpo bonito ser gostosa ser bonita ser sexy ser inteligente? por que? onde é que está escrito que isso é fútil? não é meninas vamos começar combatendo o preconceito porque eu sempre falo pra você o preconceito envelhece ok meninas? vamos lá segundo corajosa não tem medo gente o medo é inerente é normal em todo ser humano mas existem técnicas e ferramentas pra combater o medo e o primeiro passo pra você perder o medo é você aceitar que você está com medo você tem que dizer caraca eu estou com medo eu estou com medo de me envolver com esse cara de eu me machucar eu estou com medo de abrir esse negócio porque e se eu quebrar e se der errado eu estou com medo de largar esse casamento que eu estou tão infeliz porque eu não sei se eu vou conseguir me sustentar porque você encara o medo se você encarar e disser pra você mesma eu estou com medo ok medo você está aí dentro mas eu vou tentar eu vou ir atrás do meu sonho vai aos pouquinhos existem ferramentas em coaching e em PNL pra isso ok meninas? muito bem 3 amor próprio meninas uma mulher que tem amor próprio ela não corre atrás de homem nenhum uma mulher que tem amor próprio ela não fica esperando olhando o whatsapp pra ver se tem mensagem se o cara deixa ela no vácuo uma vez ela deixa ele no vácuo o resto da vida vocês estão entendendo? uma mulher que tem amor próprio não engole palavrinhas bobagem de outras pessoas agora não engolir não quer dizer fazer barraco porque uma mulher que tem amor próprio como eu falei lá no último item ela tem autoconhecimento ela tem autocontrole então meninas não engolir não quer dizer sair lascando em cima também simplesmente quer dizer cai fora olha desvia o olhar desvia a atenção e deixa assim por quê? porque tudo que você coloca a atenção aumenta falei que eu ia contar uma história pra vocês essa semana eu tava vocês viram que eu falo alto né meninas e eu realmente falo muito alto as vezes eu olho os meus vídeos e eu digo assim ai meu Deus que italiana matrona essa mulher que fica falando mas você sabe por que que eu falo alto? porque eu tenho muita energia e porque eu tenho paixão pelo que eu faço quando eu tô falando com vocês que eu tô me doando pra vocês eu faço com meu coração e quando a gente coloca emoção e ação a gente acaba se expandindo se vocês conhecem o Tony Robbins que é um dos maiores coaches internacionais ele é americano que é um cara que eu me inspiro e gosto muito ele é assim ele fala gritando ele fala alto ele inclusive usa um termo que é emotion and action alguma coisa assim emoção e ação juntas então assim eu falo assim e essa pessoa viu eu falando né alto assim emocionado e chamou meu nome coisa e tal eu fui lá o que que foi achei até que ela queria sei lá alguma coisa nem sempre que eu pensei e ela disse assim nossa Andrea eu tava aqui com a minha amiga eu tô assustada contigo esse teu jeito de falar e aí meninas o que que você disse pra uma mulher dessa assustada comigo eu disse assim olha eu não entendi mas ok obrigada tô subindo beijo tchau vocês tão entendendo se fosse antigamente meninas eu ia dizer assim como assim assustada tá louca o que que tu quer dizer que eu já ia bater de frente com a mulher porque eu sou uma gringa braba mas não vale a pena sabe por que que não vale a pena porque se você coloca atenção no que essa pessoa falou que essa pessoa tava querendo me agredir de alguma forma porque eu não sei mas tá eu devia estar incomodando ela de alguma forma se tu coloca atenção no que a pessoa tá falando se tu coloca energia você aumenta aquela situação você traz um incômodo uma raiva uma irritabilidade pra sua vida que não é sua é dela porque ela se incomodou comigo porque eu tava fazendo um vídeo sei lá eu porque né gente também não quero saber vocês tão entendendo o que eu quero dizer pra vocês isso é controlar tô dando um exemplo um exemplo simples tá meninas porque existem coisas absurdas que as vezes acontecem no nosso dia a dia briga de trânsito gente xingando do trânsito homens deselegantes falando porcaria na rua quando a gente sai tem de tudo você sabe não precisa ficar falando de coisa ruim pra vocês porque de coisa ruim é só ligar a TV por isso que eu nem ligo né mas enfim vocês tem que só colocar atenção nas coisas que estão ligadas às metas de vocês porque daí sim ninguém derruba vocês vocês vão indo 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 mas como assim aconteceu você não perdeu o foco você não perdeu o foco você só olhou pra sua meta vocês tão entendendo? vamos lá meninas onde é que eu parei? corajosa amor próprio enfim inteligência inteligência eu falei pra vocês que de uma certa forma pode ter um pouco a ver com cultura mas não necessariamente você pode dominar um assunto e não ser uma pessoa extremamente culta em vários em vários assuntos agora minha dica pra vocês meninas além de dominar um assunto seja ele o que for seja fazer quentinha pra vender pra rua seja autoconhecimento coaching PNL né que é o que eu faço seja rejuvenescimento que é a minha especialidade emagrecimento que é a minha especialidade seja o que você pode vocês tem que dominar um assunto mas mais do que dominar um assunto vocês tem meninas que tentar se inteirar um pouco do que tá acontecendo no mundo porque falando agora em você despertar interesse de pessoas vamos falar dos homens né você tá querendo conquistar uma pessoa você tá querendo conquistar verdadeiramente uma pessoa não tô falando em pegar o pai magia pra ir pra cama não isso aí não precisa de nada de inteligência pra pegar alguém pra ir pra cama nem na parte da mulher nem na parte do homem tá gente vamos combinar que não precisa eu tô falando você tá querendo investir realmente num relacionamento você tá querendo um companheiro bacana do seu lado uma mulher linda um homem lindo inteligente querido centrado fiel respeitador é isso que você quer então você vai investir num relacionamento bacana e pra você ter uma pessoa assim do seu lado seja um homem ou uma mulher você tem que admirar essa pessoa então se você tem que admirar essa pessoa tem que ser agradável estar com essa pessoa você tem que saber que essa pessoa conhece um pouco ou menos do que tá acontecendo no mundo porque gente é muito chato quando você tá com outras pessoas eu tô falando por mim no passado que fui uma adolescente que só me preocupei com a estética durante muito tempo e não me preocupava com outras questões tá eu muitas vezes me senti inferior em algumas reuniões em alguns encontros porque as pessoas começavam a falar de algum assunto e eu não tinha ideia do que tava sendo dito porque eu não me interessava por nada que não fosse aquele mundo estético que eu vivia ok valeu foi incrível foi maravilhoso porque hoje eu tô ajudando quantas mulheres a ficarem lindas e jovens pra sempre como é que eu posso falar mal e rejeitar um passado claro que não eu mesmo digo fui uma adolescente fútil fui uma jovem que só pensava na parte estética fui fui mas o tanto que eu estudei e me preocupei com a parte estética que hoje eu deixo qualquer mulher 20 anos mais jovem e linda por dentro e por fora porque depois que eu só me preocupei por fora eu fui pesquisar a mente humana e é por isso que hoje eu consigo ajudar tantas mulheres e falar que o verdadeiro rejuvenescimento a verdadeira beleza é integrada corpo, mente e espírito não tem como você só ser bonita e jovem por fora né gente então vocês tem que ter vocês tem que tentar se tornar uma autoridade em algum assunto e tentar conhecer saber um pouco do mínimo do que está acontecendo no mundo pra ser uma pessoa que as pessoas tenham prazer de conversar e conviver ok meninas muito bem quinto item não ter vergonha do passado acabei de falar obrigada jorge querido seu aqui o jorge adora os textos que o jorge coloca aqui no instagram vamos ao quinto item não ter vergonha do passado meninas se eu tiver vergonha do meu passado eu não consigo ajudar relembrar eu não consigo me orgulhar do quanto eu evoluí vocês estão entendendo como é olha só nós só podemos concorrer com a gente mesmo eu não concorro com mulher nenhuma nenhuma olha só mulher poderosa anda com mulher poderosa águia anda com águia tubarão anda com tubarão não com sardinha vocês estão entendendo eu não concorro com mulher nenhuma eu quero que todas sejam lindas e maravilhosas todas sejam lindas e maravilhosas eu só concorro comigo mesmo comigo mesmo como eu era com 15 anos em relação a isso como eu pensava com 30 uau agora eu estou com 52 e eu penso assim que incrível como eu evoluí que linda que eu sou vocês estão entendendo vocês tem que concorrer com vocês mesmas não é com outra mulher outras mulheres vocês usam para se inspirar não para concorrer lindezas tá bom então assim o passado de vocês vocês vão usar para comparar o quanto vocês estão evoluindo em todas as áreas da vida de vocês beleza muito bem sexto item conhecer suas limitações é fundamental se eu não falo bem inglês bom então eu vou tentar estudar melhorar né e vou tentar maximizar o que eu faço de melhor que é falar em público por exemplo eu falo muito bem em público porque eu falo com coração porque eu gosto porque eu não tenho vergonha porque eu estudei porque eu treinei então você tem que sempre valorizar o que você tem de melhor mas conhecer as suas limitações para que você possa melhorar quando eu faço uma sessão de coaching ou uma mentoria eu pergunto para minha cliente o que você quer melhorar ai André eu estou ótima na parte estética eu estou lindo estou me achando super bem mas assim ó eu não tenho disciplina nenhuma eu tenho mania de procrastinar tudo na minha vida eu não consigo concluir um projeto uau que lindo essa pessoa se conhece e a partir do momento que ela sabe qual é o problema que ela tem ela tem possibilidade de trabalhar aquele problema se ela não assume ela nunca vai mudar aquilo vocês estão entendendo gente autoconhecimento é super importante que elas são que daqui a pouco vão cortar a mania de que me tirar a live do ar menina 8 e 15 8 e 15 15 minutos nós temos se alguém quiser alguma pergunta pergunta ai muito bem e o sétimo bom esse é fundamental né saber se comportar em qualquer situação e agora eu quero falar um pouquinho mais disso meninas saber se comportar em qualquer situação não é ser uma pessoa pedante chata não é ser uma pessoa arrogante metida não eu por exemplo vou dar um exemplo por mim né se eu vou numa roda de samba no morro eu vou sambar eu vou tomar cerveja eu vou até usar umas gírias lá daquela tribo daquelas pessoas eu vou com calçadinhos eu vou de camiseta eu não vou chegar lá toda poderosa com Rolex né porque não é a tribo daquelas pessoas eu posso de alguma forma ter as pessoas não se sentir bem com isso não é assim como se eu vou numa festa de gala no Copacabana Palace gente eu não vou ir com vestidinho fuleiro e de chinelo de dedo ou com uma sandalinha velha vocês estão entendendo vocês tem que ter bom senso agora isso eu estou falando em looks tá agora aquela elegância nata é a elegância da mulher que sabe tratar o presidente da república da mesma forma com a mesma classe e carinho e atenção que ela trata o faxineiro vocês estão entendendo até porque hoje cá entre nós não está tendo muita diferença aqui no Brasil entre o presidente da república e outras coisas né porque o nível que a gente vê de vocabulário e de conduta é muito feio não vou falar de política que não é minha praia mas enfim né por que as pessoas estão rejeitando o nosso presidente eu não votei nele e ganhei essa gama por que muitas pessoas estão se dando conta porque a maneira que ele trata as pessoas a maneira que ele se dirige o que ele fala na televisão é um absurdo é um absurdo se você tem um cargo importante não precisa ser um cargo político pode ser um cargo numa empresa você tem que tratar bem as pessoas que você está se referindo que você está cuidando que você está ajudando que você está gente é o mínimo elegância bom senso vocês estão entendendo muito bem meninas alguma pergunta vamos lá então eu vou falar um pouquinho do mulher poderosa não sei se tem vaga ainda quando eu comecei essa live nós tínhamos duas ou três vagas quem quiser corre no link da Bill porque o curso começa sábado as inscrições acabam amanhã e no curso mulher poderosa vocês vão ter o look certo o vestido matador pra aquela noite incrível a roupa pra depois do jantar incrível com o maridão ou com o namorado ou com o boy magia com quem vocês quiserem a maquiagem que deixa vocês mais sexy e sensual aula de etiqueta de mesa aula de etiqueta social e aula de etiqueta na internet meninas sabe por quê? porque meu Deus como tem gente deselegante no whatsapp na internet no instagram eu que trabalho com pessoas né sou extremamente incomodada e isso que eu não tenho grupos eu não faço muito parte de grupos agora eu acho que existe um mínimo de bom senso de horário e de várias regras de etiqueta de bom convívio não é? mas vocês vão ter dicas e segredos pra deixar aquele grande homem que vocês estão de olho aqui ó na palma da mão de vocês eu não vou entrar em detalhes hoje aqui porque sempre tem muito homem aqui esse bate papo de segredinhos pra agarrar o maridão o namorado boy magia pra manter o casamento mais feliz ou pra conquistar o homem que você quer é um papo de mulher pra mulher que nem diz a Marisa quem é que lembra da campanha da Marisa aqui? não sou só a senhora da Marisa e não tô fazendo propaganda aqui tá meninas? tem homem entrando aqui falando algumas coisas eu não vou nem ler porque eu não tô entendendo tá? meninas é isso suas lindas então assim quem quiser ainda dá pra fazer a inscrição o link do Mulher Poderosa tá aqui na Bill e se vocês quiserem mais detalhes sobre como que vocês podem melhorar como ser humano como que vocês podem ter mais coragem como que vocês podem ter mais amor próprio como que vocês podem ter autoestima como que vocês podem descobrir o propósito de vocês como que vocês podem estudar descobrir uma profissão que vocês vão evoluir como mulher como ser humano se tornar uma mulher verdadeiramente poderosa vocês também tem a mentoria e o curso Fórmula da Juventude que é um curso que ajuda a eliminar crenças limitantes paradigmas a fazer de você uma mulher incrível poderosa segura vencedora linda jovem e plena ter uma vida plena que é o que todos nós somos merecedores homens e mulheres merecedores de uma vida plena de uma vida feliz de uma vida saudável cheia de alegria e amor meus amores foi ótimo estar aqui com vocês eu espero que vocês tenham gostado desses 7 segredos da mulher poderosa espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa quem gostou da historinha do Platão depois me conta e as meninas minhas alunas que estavam aqui estou esperando as mensagens que vocês sempre me mandam depois em box ou no whatsapp para me contar o que que vocês gostaram da live de hoje qual o insight que você teve na live aqui de hoje as minhas alunas da dieta do prazer sabem que eu trabalho com fichas de insight né menina ai Cassiana obrigada sua linda eu adoro ser mentora de vocês vocês não sabem como vocês me deixam felizes como vocês me fazem uma mulher mais poderosa porque quando a gente ajuda outras mulheres a ficarem mais poderosas a gente ganha poder também meninas é uma troca tudo que a gente emana volta pra gente se a gente emana amor volta amor se a gente emana ódio volta ódio é assim que funciona o universo essa é uma das leis mais importantes do universo a lei do retorno o que você dá o que você vibra você chama volta pra vocês tá bom linda lisa e maravilhosa minha vizinha linda acabei de mudar já tem uma vizinha linda amiga aqui no prédio que coisa boa beijos no coração Miriam sua linda obrigada beijos no coração fiquem com Deus meninas e amanhã eu prometo que eu marco com todo mundo que fez a inscrição do combo eu acho que o combo também acabou vocês vão ter que ir lá no link e olhar meninas que eu já nem sei mais e louca pra começar a primeira turma do Mulher Poderosa o curso que vai deixar vocês assim uau suas lindas sábado começa a primeira turma da Mulher Poderosa beijos no coração fiquem com Deus vou tentar salvar a live avisem as amigas aí quem não conseguiu assistir hoje vou tentar salvar vai ficar aqui no IGTV IGTV né IGTV tá bom meninas beijos no coração fiquem com Deus vou encerrar aqui e aí e aí